Uhul! Let's go! Let's go! Should we go? Let's go! Let's go! Gotta be You interest me don't get into 1950 Eu não vou mais mudar aqui Não vou mais mudar aqui É a visão de meu time de beleza Curir pela voz Eu não vou mais mudar aqui Por que nos amei? O mundo nunca é você Eu sei o que é isso Eu sei o que é isso É só eu É só eu Nada a ser Eu tenho medo de me despedir Eu sei o que é isso Eu quero que tu faz Com tudo aqui comigo Porque a minha mãe Eu quero que tu faz Eu que eu devemos Eu sei o que é isso Eu quero que tu faz Eu quero que tu faz Eu sei o que é isso Eu sei o que é isso O que não vai nos voltar? O que é que eu tenho que fazer? 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 Cada vez vai! Cada vez Eu tenho que me despego pra perder E eu vou me dar Como eu não me venho, eu não me venho 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 Eu não me venho, eu não me venho